Notícia triste, viu, que a gente vai dar agora, o Ari Toledo, morista, de 87 anos, estava internado em São Paulo. A informação foi anunciada pela família do morista através do perfil dele no Instagram. Ari se foi. O velório está marcado para as 19 horas de hoje, para as 19 horas de hoje, em São Caetano do Sul, em São Paulo. Depois ele será cremado. A gente tem muito boas lembranças do Ari, humorista que fazia muitas piadas e também muitas paródias, né? Tem um trechinho de uma piada, mas a pergunta que eu faço é, pode passar esse horário a piada que a gente tem separada? Pode? Então põe lá, deixa eu ver, vamos ver. Põe aí, cadê? Cadê o trechinho? A pessoa que escreve mais de 500 cartas merece voltar. Olha lá, um trechinho só da piada, eles já fizeram tudo direitinho, né? Separaram tudo direitinho para ter a lembrança aqui do Ari, com 87 anos, que nos deixa um legado também, né?